O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou mudanças no programa Fundo Clima, que financia equipamentos de geração de energia solar. Agora, o consumidor doméstico também pode comprar os equipamentos com juros subsidiados pelo governo. Atualmente, existem várias soluções que podem ajudar na economia, entre elas os equipamentos solares, que agora podem ser adquiridos por pessoas físicas com mais facilidade. É que o BNDES aprovou mudanças no financiamento do programa Fundo Clima. O consumidor final, ou seja, pessoa física, vai poder ter uma carência de 3 a 24 meses, um prazo máximo para pagar de até 144 meses, ou seja, 12 anos, já incluindo a carência, uns juros de 4,03% ao ano, ou seja, abaixo da inflação, além das questões da exigência da certificação pelo Inmetro dos produtos. Então, é uma condição extremamente atrativa para viabilizar esse investimento, que tem um retorno extremamente curto. Placas fotovoltaicas e geradores podem ser instalados em estabelecimentos e casas para poupar energia, tecnologia que contribui para o meio ambiente e também para o bolso dos consumidores. O consumidor final nunca teve uma oportunidade tão grande como agora, de investir em sustentabilidade, de ter um baixíssimo custo hoje na sua residência, tanto para gerar energia elétrica quanto para a geração de água quente em substituição ao chuveiro elétrico, que é o grande vilão.